Cannabis como cigarro causa câncer? Não sabemos, não temos esse dado. A gente sabe muito pouco sobre Cannabis, tanto efeitos maléficos quanto benéficos. A Cannabis a gente não sabe quase nada, porque não se estudou Cannabis. Cannabis é maconha, o nome é o marihuana, o nome que você achar mais apropriado de usar. Essa é uma substância que era usada e ainda é usada com fins recreativos. Então, a partir da década de 30, proíbe-se o uso da Cannabis, uma medida do governo americano, tem uma coisa política envolvendo aquilo. E aí, isso é uma discussão política, você não pode mais pesquisar Cannabis, porque Cannabis é uma coisa criminosa. Então, a gente não estuda. Desde 1930 não se estuda nada sobre Cannabis, não pode pesquisar, porque é criminoso. E a gente sabe que tem princípios ativos na Cannabis. Muita gente usa, principalmente nos Estados Unidos, pra náusea, vômito, pra apetite, pra esse tipo de coisa. Qual é a potência disso? Não sabemos, não temos tudo, não estudamos direito. Agora que começou-se a ter uso recreativo de novo liberado nos Estados Unidos, e que pode se pesquisar, principalmente tem algumas coisas que possam ser interessantes em Cannabis sim, mas não sabemos ainda. Cannabis pode causar canções de pulmão? Também não sabemos. Acho que a dúvida é pertinente, é fumaça particulada, você vai inalar uma fumaça, e aquilo vai agredir o pulmão de alguma maneira, pode ser uma agressão térmica, certamente uma agressão térmica, é uma agressão particulada, de fumaça particulada, aquilo pode inflamar. Causa câncer de pulmão? Eu acho que é possível que sim. Tenha certeza? Não tenho certeza. Porque a gente não tem estudos pra dizer se causa ou se não causa. Será que o tabaco tem mais carcinógeno, as substâncias capazes de lesar o DNA do que Cannabis? Não sei, possivelmente. Então a gente, as respostas pra Cannabis são basicamente não sabemos, tá? E por um motivo, assim, bobo, né, político, idiota. Hoje você fala assim, ah, tem que pesquisar Cannabis, ah, maconheiro, essas coisas, né? Ah, o cara é de esquerda, de direita, porque defende, porque é contra, porque é a favor, é uma bobagem absoluta esse tipo de discussão. Obviamente tem substâncias ativas ali. Tem substâncias ativas, por exemplo, morfina. Vamos botar um exemplo aqui, só pra exemplificar o que eu tô querendo dizer. Morfina, ela vem da folha da papola. É o melhor analgésico que existe no planeta Terra. A flor da papola, né? A flor da papola também é utilizada pra fazer o ópio, que é uma droga, né? Opioide. É uma droga narcótica, né? Altamente viciante. Então, você pode tanto usar a flor da papola pra criar uma droga ou ópio, quando você pode usar a flor da papola pra criar uma substância analgésica que é o mais potente que existe hoje no planeta Terra. Então, será que não tem um antiemético super potente na Cannabis? Será que não tem um, sei lá, alguma coisa do tipo que possa ajudar no tratamento? É possível que tenha, mas a gente não pesquisou por causa de uma bobagem política. E eu espero que isso se reverta e que a gente faça pesquisas sérias. Eu não tô falando assim, ah, legal, liberado, todo mundo vai fumar maconha aqui agora, a partir de agora. Não. Tô falando que vamos estudar o que tem naquela planta, isolar a substância que tem um efeito que a gente, que nos interessa, que pode não ser o efeito alucinógeno, o efeito que deixa a pessoa ficar doidona ou não, mas que pode ser só o efeito que melhora a náusea, que aumenta o apetite, enfim. E que não dá nenhum efeito psicotrópico, tá? Então, existem coisas ali que tem que ser pesquisadas, existe a necessidade de se pesquisar se fumar maconha causa câncer de pulmão que a gente não sabe. Existe uma série de coisas que a gente tem que pesquisar e que não pesquisamos por motivos bobos e eu espero que a gente pesquise mais pra frente e que pare de politizar tudo quanto é coisa hoje, né? Que hoje é uma maluquice, né? Você fala um negócio, é uma opinião política já, né? Tô falando uma opinião aqui médica, científica, a respeito do uso de Cannabis. Não é assim, pode fumar, não pode fumar, é recreativo, não é recreativo. É que temos que pesquisar sobre as reais ou ausência de real benefício dessa substância no tratamento do câncer, possibilidade de gerar câncer e no manejo dos efeitos adversos do tratamento da doença.